Caso de assédio que aconteceu nessa manhã dentro de um ônibus do transporte coletivo aqui na capital. E o motorista atento acionou o botão do pânico. Rapidamente chegou uma viatura da guarda e prendeu o homem em flagrante. A Susa Rodrigues acompanhou o caso e traz o detalhe na reportagem do Cidade. A gente pegou o ônibus 8h20, o indivíduo entrou dentro do ônibus e mexeu, tirou a genital dele para fora. Daí a moça que foi a vítima começou a gritar e o motora apertou o botãozinho. Eu não sabia que tinha um botão, tem um botão de pânico no ônibus, isso é muito bom. Daí ele apertou o botão, a gente segurou o humano fora do ônibus, o motorista também ajudou, o motorista também foi bem profissional ali. Daí já chegou a PM e a guarda municipal, já algemaram ele e levaram. O Francisco utiliza o transporte público diariamente para ir ao trabalho. Na manhã desta segunda-feira, ele relata que com o ônibus lotado, um suspeito teria cometido o crime contra uma mulher de aproximadamente 30 anos. A testemunha afirma que já no terminal, o homem apresentava um comportamento diferente. Loucura ali, estava falando umas coisas nada com nada, empurrou uma menina, uma menina foi passar por ele, ele empurrou ela assim e falou alguma coisa. Tanto que a menina falou com ela também, com a moça, hoje. E ele tinha assediado já uma moça que estava no ônibus, que ela também relatou para a gente e para a polícia que ele tinha assediado ela em outra ocasião. O ônibus saiu do terminal integrado da Lagoa da Conceição por volta das 8h20 da manhã. Ele seguia sentido centro. O motorista do ônibus contou que próximo ao mirante, ouviu passageiros relatando que algo estava errado. Ele então parou o veículo e desceu para verificar. Testemunhas apontaram quem era o suspeito e ele foi contido pelo funcionário, que acionou o botão do pânico, dispositivo instalado nas linhas de transporte coletivo da capital. O motorista tem acesso em um local oculto a um botão que é acionado, chamando, avisando o pessoal da central de operações de transporte que tem algum problema no ônibus. Como há câmeras dentro do ônibus, eles utilizam as câmeras para identificar qual é o problema, passam a acompanhar a situação e fazem imediatamente o acionamento da guarda municipal para uma abordagem, para checagem e resolução do problema. Uma equipe da guarda municipal de Florianópolis esteve no local e realizou a abordagem. Câmeras de monitoramento instaladas no interior do ônibus agora serão analisadas pela investigação. De acordo com a polícia civil, o suspeito tem histórico criminal por prática semelhante à ocorrência registrada hoje. Ele foi trazido para a central de plantão policial e a investigação agora apura a tipificação do crime. Estão sendo colhidos os depoimentos preliminares para que seja lavrado o procedimento correto na esfera policial. Estão sendo investigados dois tipos de delito diferentes. Um que seria contra o poder público, o ato obsceno propriamente dito, e outro contra a liberdade sexual, que seria a importunação sexual. O suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário. Se for lavrado o auto de prisão em flagrante, ele passa por uma audiência de custódia, conforme os trâmites legais. Mas, caso seja tipificado o direito de ato obsceno, ele responde por um termo circunstanciado. Posteriormente, é colocado em liberdade e responde ao processo de liberdade perante o jurizado especial. É importante, primeiro, as pessoas que se sintam vítimas de algum tipo de problema, que elas saibam que podem avisar o motorista ou que podem depois buscar imagens do problema que sofreram, porque elas ficam armazenadas, e também as pessoas mal intencionadas que saibam que o ambiente dentro do ônibus é totalmente monitorado e que há um meio do motorista chamar rapidamente a guarda municipal para fazer a intervenção e que, obviamente, nós seremos sempre muito rigorosos nesses casos e outros que aconteçam. É um exemplo claro da tecnologia a favor da segurança dos ônibus todos monitorados aqui na capital.